Olá, estudantes do oitavo ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre carboidratos. Mas antes disso, eu tenho um recadinho para você. Você vai pensar assim, ele vai falar do caderno, ele vai falar do penal. Isso mesmo, você já sabe e provavelmente está com esses materiais em mãos. Você sabe que é importante registrar, anotar tudo o que você julgar importante nessa aula. Palavras, conceitos, termos e até desenhos valem. Ok? Combinado? Toda vez que começar a aula de ciências, esteja com seus materiais em mãos para fazer o registro. Falo para você que se você anotar aquilo que você julgar importante, vai contribuir, auxiliar para os seus estudos. Então vamos lá? Ver os objetivos da aula. Primeiro é conhecer as funções e a importância dos carboidratos. Você já ouviu falar em carboidratos? Você sabe o que eles são? Depois, identificar em quais alimentos eles estão presentes. E por último, distinguir quais carboidratos são bons ou ruins para o nosso organismo. E aqui a gente dá uma olhada na imagem. Você reconhece esse alimento? Você gosta desse alimento? Enquanto você observa a imagem, eu faço a leitura do texto para você. É muito comum no café da manhã dos brasileiros, o consumo de pães. Então isso é uma afirmação. É muito comum na mesa dos brasileiros a ingestão desse alimento, do pão. Então a gente já identificou do que é essa imagem. Nem todo mundo gosta ou nem todo mundo consome. Qual é a importância do consumo deste alimento? Você já parou para pensar? Hum, o pão está na mesa de quase todos os brasileiros. Então por que que eles comem pães? É importante para quê? O que que ele contribui para o nosso corpo? Eu vou dar um tempinho para você pensar. Eu já retalho. Retornamos. E aí, não me diga que essa imagem te deu fome e você foi correndo pegar um pão para comer? Não tem problema. Se você consome o pão, você vai saber mais ou menos a importância desse alimento para nós. Então realmente, aqui na mesa a gente tem uma xícara que pode conter café, um chá ou até o leite. Um jornal e um pãozinho. Um tipo de pãozinho, né? Um croissant. Aqui é um café da manhã mais simples, com menos coisas. Algumas pessoas têm um café da manhã mais cheio de alimentos, né? Então frutas, bolo, suco e o pão daí tem margarina, presunto, doce, entre outras coisas. Claro, o café da manhã de cada pessoa é diferente do que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela pode comprar ou o que ela não pode comprar. Mas o pão é muito comum na mesa do brasileiro. Claro, a gente tem vários tipos de pães, né? Pão francês, o pão d'água que nós compramos na padaria. A gente pode comprar os pães de forma, né? Então, por exemplo, os fatiados, normal, né? Integral, com grãos, entre outros. Nós temos vários tipos de pães. Você já parou para pensar por que esse alimento é importante? Por que nós devemos consumi-lo? O pão é um exemplo de um carboidrato, você sabia? E esse alimento é importante porque ele vai te dar bastante energia para as atividades do seu dia a dia. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os carboidratos a partir de agora. Então, os carboidratos ou glicídios, é um outro nome que nós também podemos chamar, os carboidratos, são a principal fonte de energia do organismo. Isso mesmo, carboidrato, vamos pegar um sinônimo, é açúcar. Então, esse carboidrato vai dar energia para o nosso corpo, para que a gente faça as atividades. Então, por isso que é interessante no café da manhã, você ficou um tempo em jejum. Você dormiu lá pelas oito, oito e meia da noite. Antes, você tinha jantado, foi dormir e acordou lá às seis e pouquinhos para ir para a escola. Então, você ficou das oito e pouco até às sete horas da manhã, do dia seguinte, sem comer, em jejum. Quando nós acordamos, nós precisamos de energia para fazer as atividades. Então, o pãozinho vai fornecer essa energia e rapidamente você vai ter pique para ir para a escola, para estudar, para andar, para brincar, para conversar e outras atividades. Claro que ao longo do dia, nós vamos consumindo outros carboidratos. Esses carboidratos podem ser encontrados em diversos alimentos, como por exemplo, eu trouxe alguns para vocês. Pães e massas. Então, dê uma olhada nessa imagem, que legal. Aqui a gente já tem um pão fatiado, integral, aqui a gente tem macarrão, então quando eu digo as massas. Então, são exemplos de alimentos que são considerados carboidratos. No leite e também no bolo, a gente também considera como ricos em açúcares. Então, são glicídios. De acordo com a sua estrutura, os carboidratos podem ser classificados em dois tipos. Na esquerda, nós chamamos de carboidratos do tipo simples e ali na direita dos carboidratos do tipo complexos. Olha que interessante, para você registrar, para você anotar no seu caderno, carboidrato simples e carboidrato complexo. Vamos entender por que que ele é simples e por que que ele é complexo? Então, eu considero o carboidrato simples quando ele é de digestão rápida. Lembra quando eu falei? Aqui tem a foto do pão. Quando nós acordamos, nós ficamos um tempo em jejum. Quando você toma o seu café da manhã, você precisa de rápida quantidade de energia para que você faça as atividades. Então, quando ele é de digestão rápida, ele vai passar pelo seu sistema digestório, vai ocorrer a digestão mecânica, a digestão química, mas ele é mais rápido essa energia a ser produzida e utilizada pelo nosso corpo. Então, é uma primeira característica. Depois, então, é essa energia rápida. Rapidamente vai acontecer. Claro, não é segundos, não é minutos. O corpo, o nosso sistema digestório tem que fazer todo o processo de digestão desse alimento, a absorção, levar a corrente sanguínea, esses nutrientes até as células e a conversão. Mas ela é mais rápida se comparada aos complexos. E por último, ele vai apresentar menos nutrientes. Alguns exemplos de carboidratos simples. Então, aqui, os pães, biscoito, chocolate, o próprio açúcar, bolos e assim por diante. Nos complexos, nós temos carboidratos com uma digestão mais lenta. O nosso corpo demora mais pra fazer a digestão química. Quando você tá falando ali, mas Fabiano, também tem pão. E agora? Fiquei confuso. Pão é simples ou é complexo? Você me deixou confuso. Concordo com você. Aqui, no simples, no carboidrato simples, nós temos o pão, vamos dizer assim, normal. Aquele que utiliza a farinha branca. Já nos carboidratos complexos, são aqueles pães com cereais. Então, são os pães integrais. Aonde esses cereais vão ter uma demora para a sua quebra. Então, são tipos de pães. Além dos carboidratos complexos terem a digestão mais lenta, a energia é liberada gradativamente, ao longo, não de uma vez só. E por último, vai apresentar muito mais nutrientes e fibras graças a esses cereais que vão ser encontrados. Exemplos. Então, pão integral, os próprios cereais, as frutas, batata doce e assim por diante, entre outros. Bom, então vamos entender um pouquinho mais sobre o carboidrato simples e o complexo. Já aprendemos a diferenciar um do outro, que está associada a sua digestão, ao fornecimento de energia e a quantidade de nutrientes. Quando eu falo em carboidrato simples, é aquele que é o principal nutriente que fornece energia necessária para o funcionamento do nosso corpo, porque é rápido. Então, pense, eu acabei de acordar. Eu preciso de energia, ter pique para fazer as atividades. Trabalhar, estudar, conversar com as pessoas, entre outras atividades. Se eu me alimentar de um carboidrato complexo, a digestão é mais lenta. Vai demorar. A energia vai ser liberada mais lentamente. Claro que isso é importante, mas para esse momento que eu estava em jejum, um bom tempo sem comer, é pertinente o carboidrato simples. Então, quando nós precisamos de uma energia rápida para o momento, nós fazemos a ingestão de carboidratos simples. Por exemplo, nós temos a glicose. Aqui nós encontramos nos doces, nesses alimentos doces, que tem açúcar na sua composição. E nós vamos para a nossa primeira atividade. O carboidrato complexo possui uma digestão mais lenta, libera energia gradativamente e possui mais nutrientes e fibras. Cite um exemplo desse tipo de carboidrato. Então, existem vários. Você vai escolher um ou mais de um, pode até fazer uma listinha e registrar nessa atividade. Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Retornamos. Então, lembrando que essa atividade, a resposta, ela é pessoal, porque você vai escolher o tipo de carboidrato complexo. Porém, você tem que acertar. Não adianta você colocar qualquer alimento. Então, por exemplo, eu usei o arroz integral. O arroz branco é um carboidrato simples. O arroz integral, ele já é considerado complexo, porque a quebra dele, a digestão é mais lenta se comparado com o arroz branco. Então, ele é um exemplo dos vários tipos de carboidratos complexos que existem. Você pode ter feito uma listinha e ter colocado três, quatro ou mais que você considerou como carboidrato complexo. Bom, agora já vai entender um pouquinho mais e ver exemplos de carboidratos complexos. Encontrado em todas as plantas, pois constitui a parede celular das células vegetais e compõe as fibras alimentares. Por isso que a gente viu ali o arroz integral. Claro, o arroz branco, ele é simples se comparado com o integral. Mas ele também tem uma digestão um pouquinho mais lenta se comparado com outros alimentos, que, por exemplo, tem a glicose como fonte principal. O exemplo que nós temos é a celulose, que faz parte da parede dos vegetais. Então, aqui na imagem, a gente tem muitos exemplos. A macarrão, a gente tem aqui os grãos, cereais, nozes, a gente tem algumas frutas. Então, são alimentos que a sua digestão é um pouquinho mais lenta. As fibras não são digeridas pelo organismo humano, mas são importantes, pois auxiliam um bom funcionamento no nosso intestino. Então, é importante nós os alimentarmos com alimentos ricos em fibras. Embora elas não são digeridas, nós não fazemos a digestão delas, mas elas são importantes, pois promovem o quê? Saciedade, aquela satisfação, como se já, ok, não precisam mais comer, entre outros benefícios. O amido é utilizado como material de reserva energética pelas plantas. Encontra-se, por exemplo, na batata, no milho, no arroz, na mandioca e nos alimentos elaborados com grãos de trigo, como pães e massas, que são muito comuns na nossa dieta, na nossa alimentação diária. Pensa, por exemplo, no seu café da manhã. Pense no seu almoço. Pense no seu jantar. Será que tem, por exemplo, arroz no seu almoço? Arroz no seu jantar? Hum, você gosta de comer milho? Uma espiga de milho no jantar. Por exemplo, batata, batata assada. Então, vejam como esses alimentos estão presentes no nosso dia a dia e eles são ricos em amido. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. Verdade, uma pessoa chega até você e reclama que o funcionamento do intestino não está legal. Que ela anda constipada, ou seja, com o intestino preso. Então, vamos ver as informações até aqui. Você tem um amigo, uma amiga, alguém que mora com você, a mãe, o irmãozão, a irmã. E falando assim, não estou muito bem no intestino, mas ele não está funcionando direito. Eu não estou conseguindo ir ao banheiro. A pessoa está constipada, ou seja, o intestino está preso. Como a gente está na aula de ciência, a gente pode falar isso. Ela não está indo ao banheiro conseguir fazer cocô. Isso é estar constipado. E aí, o que você dá de sugestão para que ela vá ao banheiro e possa fazer cocô? Então, olha a pergunta. Com base no que aprendemos nessa aula, o que você iria sugirir para ela? Ela poderia comer alguma coisa que possa ajudar a ir ao banheiro e fazer cocô? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. E aí, o que você iria fazer cocô? E aí, o que você iria fazer cocô? E aí, o que você iria fazer cocô? Voltamos. Vamos dar uma olhada na atividade? Então, voltando para o enunciado, uma pessoa conhecida sua falou assim, Olha, o funcionamento do meu intestino não está legal, não está muito bom. Depois você pergunta, mas o que está acontecendo com você? Ah, não estou conseguindo ir ao banheiro. Estou constipado. Ou seja, o intestino preso. A pessoa não está conseguindo fazer cocô. Isso mesmo. O que nós aprendemos na aula que poderia ajudar, contribuir a essa pessoa? Hum, uma alimentação rica em fibras. Isso mesmo. As fibras auxiliam no bom funcionamento intestinal. E nós vamos para a nossa terceira e última atividade. Diz assim, médicos e nutricionistas orientam seus pacientes a tentar priorizar na maior parte do tempo o consumo de carboidratos complexos. Lembra que nós aprendemos os simples e os complexos. Tem diferença. O que o enunciado está dizendo que os profissionais da saúde, os médicos e os nutricionistas indicam, sugerem o consumo de carboidratos complexos. Por que consumi-los? E quais as vantagens dele se comparado com os carboidratos simples para o nosso organismo? Então, são duas perguntas. Por que devemos consumir mais carboidratos complexos? E qual é a vantagem dele se comparado com os simples? Eu vou dar um tempinho para você anotar e eu já retorno. E qual é a vantagem dele se comparado com os carboidratos? E qual é a vantagem dele? E qual é a vantagem dele? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti